É madrugada É madrugada, não consigo mais dormir Colo na cama a noite inteira sem você aqui Amanhã é outro dia Tenho esperança de você voltar Não vejo a hora de novo te amar Já coloquei anúncio em todos os jornais Não adio na TV, outdoor, já coloquei demais Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção Volta pra mim, volta pro meu coração Vem, olhe meus olhos e fala a verdade Que não me esqueceu que o nosso amor nunca foi falsidade Vem, olhe meus olhos e diz que não me esqueceu Vem, olhe meus olhos e diz que não me esqueceu E o grande amor de sua vida Sou eu Vem, olhe meus olhos e diz que não me esqueceu Vem, olhe meus olhos e diz que não me esqueceu Vem, olhe meus olhos e diz que não me esqueceu Vem, olhe meus olhos e diz que não me esqueceu Que não me esqueceu Que o nosso amor nunca foi falsidade Obrigada Vem, olhe meus olhos e diz que não me esqueceu Vem, olhe meus olhos e diz que não me esqueceu E o grande amor de sua vida Sou eu Vem, olhe meus olhos e diz que não me esqueceu Vem, olhe meus olhos e diz que não me esqueceu Que o nosso amor nunca foi falsidade Vem, olhe meus olhos e diz que não me esqueceu Que o grande amor de sua vida lá Sou eu Que o grande amor nunca foi